Houve mais um dia de circo, mais um dia de Stern-Dap na nossa política. Esses caras não parecem que ocupam os cargos que eles ocupam. É surreal o nível de palhaçada, né? Pra não falar outra coisa. Surreal. Um tapa que não existiu, que a imagem não pega e se não sair o vídeo até hoje. Gente, a história foi simplesmente pra desviar o foco de algo ali, derrotamos, né? Entre outras coisas. Foi simplesmente pra isso. Não teve nada, não teve agressão. Uma pessoa em sã consciência não iria agredir um jovem, né? Pelo que eu vi ali, o menino é um jovem, um pouco mais que adolescente, não sei. Ninguém ia fazer uma besteira dessa. Ainda mais sendo ele filho do camarada lá. Eu acho que ninguém faria isso. Então, foi simplesmente pra um desvio de foco. E agora eles não estão conseguindo esconder porque a mídia tá, ó. A mídia não, né? A pista oeste e a gazeta do corpo, ó. Metendo ficha pra cima pra querer ver as imagens. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Cadê as imagens? Cadê as imagens? Nada das imagens. Fica por aqui. Deixe seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.